Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês uma proposta desse mousse maravilhoso, que é um mousse com apenas 3 ingredientes. Esse mesmo, com apenas 3 ingredientes. É um mousse que não vai em leite condensado, não vai em creme de leite, e assim é muito fácil de se preparar. Então, se você quer aprender a fazer esse mousse, é aqui no Cozinha da Bintão. Vem comigo e segue o passo a passo, vem! Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um mousse de apenas 3 ingredientes, que é um mousse bem versátil, que dá pra você montar vários pratos, aí basta você usar a sua criatividade. Então, pra essa mousse, vamos estar usando leite em pó, tá? Eu tô usando leite em pó, aquele, o integral, tá? Você usa aí de uma marca de preferência boa, pra ficar um mousse bem gostoso, tá? Uma xícara de açúcar, uma xícara de água e meia xícara de limão. É isso mesmo, apenas esses ingredientes. Então, pra começar, a primeira coisa que vamos fazer é colocar esta água pra ferver. Então, aqui eu tenho o meu canecãozinho, tá? Vou levar ao fogo. Gente, é super rápido, é de liquidificador, você não tem trabalho nenhum. Então, basta você esquentar a água e a gente vai começar o próximo passo, que é super rapidinho. Ó, a água ferveu, você já pode desligar, tá certo? Ó, no liquidificador, vamos estar colocando o leite em pó, tá? Vamos colocar aqui, ó, no liquidificador. Vamos também estar acrescentando o açúcar. Ó, vamos também colocar o açúcar. Gente, é super prático, super rápido de se preparar, não tem segredo. E aqui, ó, já vamos colocar a nossa água fervendo, tá bom? A nossa água bem quente. Feito isso, vamos começar a bater, tá, ó? É isso aqui, ó. Ó, eu parei aqui, por quê? Pra gente dar uma mexidinha aqui nas laterais do liquidificador, pra gente soltar totalmente aqui esse leite que fica nas beiradinhas, tá, ó? Então, é isso aqui, ó. A gente vai soltando bonitinho, tá? Toda a lateral. Vou finalizar aqui soltando, que eu tô com uma mão só e não dá pra eu mostrar pra vocês. Pra gente continuar a bater, tá bom? Ó, vou chegar até mais perto, ó. Aqui você vem soltando, tá vendo? Toda essa lateralzinha que fica, ó. As beiradinhas que fica grudado. Então, é isso aqui. Terminou de soltar. Vamos continuar a bater. Ó, após ter batido, vamos começar a fazer o quê? Colocar o limão. O limão vamos colocando aos pouquinhos. Então, eu vou ligar o meu liquidificador e venho colocando o limão. Aí, vocês vão ver que a textura já vai começar a mudar e ficar bem cremosão, tá bom? Então, ó, vamos começar. Dá uma paradinha. Ó, olha a textura, tá, ó. É essa que é a textura. Fica bem, ó, em blocos, tá? Então, olha que lindo que fica. Gente, com apenas três ingredientes, você consegue fazer uma mousse maravilhosa como essa. Que não precisa nem de leite fone assado, gente. É incrível. É maravilhosa. Agora, eu vou despejar aqui no refratário, vou mostrar pra vocês, ó, bonitão, como é que ele ficou. Deixa eu baixar aqui. Ó. Despeja. Olha essa cremosidade, pessoal, tá vendo aqui? Olha isso aqui, ó. Olha isso. Muito, muito fácil, né? Muito fácil de se fazer. Bem prático. Se você for fazer uma quantidade maior, logicamente, que eu recomendo que você dobre aí a sua receita. Mas, se você usar a quantidade exata, dá perfeitamente. Fica muito gostoso, muito bom. Gente, e fica incrível. Pensa num mousse maravilhoso. Então, ó, se você tem aí pouquinhos de ingredientes na sua casa, passa um mousse desse. Pra sua família, que eu tenho certeza que vocês vão amar essa mousse. Viu? Então, ó. Retirando tudo aqui bonito. Ó, e dá um refratário bom, grande, bonito. Tá vendo? Você vai enfeitar aí com raspas de limão. Você procura deixar umas raspinhas de limão. Aqui no total, pessoal, eu tenho seis limão, tá? Tô usando aquele limão taiti. Mas você aí pode estar usando outro tipo de limão, tá? Esse eu gosto por conta do sabor, que fica bem acentuado, né? Fica um sabor bem gostoso. Então, ó. Já vou aqui, ó, espalhar, tá? Você pode colocar naquelas com buquinha individual. Você pode colocar assim, tamanho família, igual eu tô fazendo. Então, basta você usar aí a sua criatividade na sua casa. E servir essa gostosura pra sua família. Que eu tenho certeza que você vai amar e eles muito mais ainda. E a partir de hoje, ó, chega de fazer aí uma mousse complicada. Então, hoje a gente vai aqui mostrar pra vocês essa mousse bem descomplicada. Que é essa gostosura aqui, ó. Que eu tenho certeza que você não vai deixar de comer. Você vai começar a fazer só essa mousse de tão boa que ela é. Vou colocar aqui por cima umas raspinhas de limão. Ó, aqui eu tenho os limãozinhos, tá vendo, ó? Eu procuro pegar os mais verdinhos, tá, ó? Higieniza bem ele, seca bem, tá? Antes de você começar a fazer essa parte. Ou então, antes de você espremer o suco do limão, você já pode retirar as raspas do limão. Então, sempre eu faço dessa forma, tá? Hoje eu trouxe desse jeito pra vocês. Pra vocês estarem vendo aqui o meu jeito de fazer. Pega um ralinho. Onde tem a parte mais fininha. Até mesmo o nosso ralinho que a gente rala em casa. Tem essa parte fininha. Você não precisa ter exatamente esse ralo pra você tá ralando, ó. Aqui, tá vendo? Esse é um ralinho comum. Ralinho que toda dona de casa tem. Você vai pegar essa parte aqui, ó. Mais fininha. E você vai fazer as suas raspinhas de limão. Se você não tiver esse ralinho, tá bom? Mas se você puder, eu recomendo que você compre esse ralinho. Que ele é muito bom pra você ralar queijos. E outras coisas. Outras preparações aqui dentro de casa, tá bom? Ó, você vem colocando assim, ó. A raspa do limão não passa nessa parte branca. Pra que ela não fique amarga. Então, você vem, ó. Girando, tá, ó. E passando só na partinha verde da nossa mousse, ó. Tá vendo, ó? Vem fazendo exatamente desse jeito. Gente, olha como é que já vai ficando lindo. Tá vendo? Olha essa preparação maravilhosa. Uma coisa bem simples. Mas com toque super especial. Que foi feito por você. Além de ser muito econômico. Já pensou nisso? Olha. Que lindo que ficou. Agora eu vou pegar o outro, ó. Aí as raspinhas você coloca a quantidade que você quiser, tá bom? Então, ó. A ideia aqui é essa hoje. Eu trouxe essa ideia bem bacana pra vocês. Espero que vocês gostem dessa ideia. Dessa sugestão aqui pra vocês. De uma sobremesa bem rápida. Você vai ter uma visita e você precisa de uma sobremesa assim. Essa daqui é a dica aqui do Cozinha Dabir. Além de você, pode usar a sua criatividade e fazer de forma diferente. Que isso aí, eu tenho certeza que você tem de sobra. Né? Todos nós temos a nossa criatividade. Ó. Que delícia. Então, essa aqui é a mousse. Agora eu vou levar pra geladeira pra que ela fique bem mais emulsificada, bem firme. Porque ela aqui já está firme, tá vendo? Nesse caso aqui, se você deixar aí umas duas, três horas na geladeira só pra gelar, ela já pode servir tranquilo que você não vai ter problema com essa sobremesa. Mas eu vou deixar na geladeira e depois eu vou mostrar pra vocês o resultado dele final, gente. E pra vocês verem essa consistência dessa mousse. E que eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados como eu fiquei. Ó. O meu deu esse refratário, tá vendo? O refratário médio, tá? Depois eu vou medir ele. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês terem uma base, tá ok? E também, ó. Eu fiz duas receitas, né? Fiz uma separada e depois eu bati mais uma e deu três com boquinhas dessa aqui que eu quis fazer as individuais, tá certo? Então, o que que acontece? Eu vou deixar uma dica aqui pra vocês que é bem interessante. Use uma xícara de 250 ml, tá ok? Coloque as proporções corretas pra que você faça o seu mousse e ele não desande. Por quê? Se não, você vai fazer na sua casa e você fala assim, ai, não deu certo. Não. E mesmo assim, se alguma coisa der errado aí no meio do caminho, tem como consertar. Então, presta atenção nas dicas. Primeiro, você vai bater o leite em pó, vai bater o açúcar e a água quente. Você vai bater muito bem essa primeira parte, tá ok? Você percebeu que o leite em pó se misturou bem, bateu bem. Não tem os grãozinhos ali do leite em pó? Tá bem dissolvido? Bem diluído? Beleza. Aí você começa acrescentando o seu limão, tá? Hora que você começa a colocar o limão, você já percebe que ele rapidamente, ele vai emulsificar. Aí você desliga o seu liquidificador, dá uma mexidinha nas bordas pra você certificar que tá todo misturadinho e continua colocando. O limão, você vai colocando aos poucos. Por quê? Muitas vezes, pode ser que você precise de menos limão e pode ser que às vezes venha um pouquinho mais de limão. Se no caso não der, se você usar meia xícara e o seu mousse não endureceu, não ficou cremoso, não tem importância. Você pega um limão e você vai colocando aos poucos, aí você vai colocando de um em um, tá? Corta a metade, coloca no seu liquidificador, vai espremendo e vai vendo ponto. Se não deu ponto, coloca mais um limão, tá certo? Porque aí vai ser mais ou menos, porque muitas vezes pode ser que a sua xícara seja um pouquinho maior ou menor e pode acontecer aí de você achar que desandou. Se ele ficar um pouquinho mais líquido do que o meu, também não tem problema. Você deu ponto, ele ficou legal, ficou cremoso, mas não ficou tão durinho quanto o meu, você coloca no seu refratário e leva pra sua geladeira, tá certo? Que ele vai ficar cremoso do mesmo jeito. Beleza? Entendido? Se você não entendeu alguma coisa, você deixa aqui descrito que eu terei o maior prazer do mundo de responder pra cada um de vocês, tá certo? Mas eu tenho certeza que vocês não vão errar. Então, a partir de hoje, a gente não tem leite condensado, não tem problema. Não tem creme de leite, muito menos. Vamos fazer esse mousse de limão, gente. Super fácil, rápido e além de ser delicioso, né? Olha que maravilha, tá vendo? E você faz uma preparação dessa. E é uma preparação rápida que você pode fazer e servir depois de uma hora. Que você não precisa ficar na geladeira, aquela coisa demorando pra gelar. Porque ela já fica bem cremosona. Por isso que eu falo, use as proporções corretas pra que você tenha o mousse com sucesso. Tá bom? Ó, eu vou colocar um rolopaque aqui em cima. Você não vai colocar o rolopaque em contato com a sua mousse. Você só vai cobrir o seu refratário e levar pra geladeira. Porque a gente não pode levar nada na geladeira sem que esteja coberto, tá ok? Então, você vai fazer no grande e nos menorzinhos. Tá certo? Aí depois, quando estiver bem firme, bem geladinho, eu vou mostrar pra vocês o resultado. A facilidade desse mousse é incrível. Olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a consistência. Que vocês não vão acreditar no que eu estou falando. Olha isso aqui, pessoal. Bem cremoso. Olha isso aqui, ó. Bem firme. Super saboroso, ó. Hum. Muito bom. Eu acho que vocês precisam fazer, ó, esse mousse. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, ó, esse é o resultado do nosso mousse de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha isso aqui, ó. Olha a cremosidade, gente. Se você fizer isso aqui pra sua família, eu tenho certeza que vão ficar apaixonados. Então, se você gostou desse mousse aqui, não deixe de curtir, de compartilhar com os amigos de vocês. E você que não é inscrito, venha pra cá, se inscreva no canal, ative o sininho. Que assim você receberá tudo que a gente possa por aqui, assim, receitas como essa. Fácil, simples e descomplicada. Então, ó, esse mousse é a proposta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Enquanto isso, ó, eu vou ficar aqui me deliciando, tá bom? Beijo, tchau, pessoal!